Fala galera, eu e a Carol hoje estamos aqui para falar para vocês de um evento gastronômico que a Umbro, Gazeta do Povo e Atlético Paranaense estão trazendo para Curitiba neste fim de semana. É a Vinada Cultural, o maior evento de pão com vina do Brasil. É um grande orgulho para todos nós atleticanos receber um evento cultural aqui na pracinha do Atlético. E olha só, o evento acontece neste sábado das 11 às 18 horas aqui na nossa pracinha. E aqui nas quadras da Praça Afonso Botelho, as crianças e adolescentes vão ter a oportunidade de praticar algumas atividades desenvolvidas pelas escolas Furacão e quem se destacar vai ter a oportunidade também de bater um pênalti lá no estádio do Atlético Paranaense. É isso aí Giba, diversão garantida para a criançada e para todas as idades, porque o evento também trará vários shows e pocket shows. Bom, claro que você só desfuracão tinha que ter a sua vantagem, um caixa exclusivo para você. E além de todas as atrações que a gente já falou, ainda você vai acompanhar por aqui durante a Vinada Cultural algumas instituições que desenvolvem ações sociais em parceria com o Atlético Paranaense. É isso aí, é neste sábado dia 28 de julho das 11 às 18 horas. Eu e o Giba estaremos aqui para depois mostrar para vocês tudo que rolou nesse super evento. Não perca a Vinada Cultural aqui na Pracinha do Atlético. E aí